A nossa história O Instituto de Investigação sobre a Reparação de Veículos S.A., mais conhecido como Centro Saragossa, iniciou a sua atividade em 1989, no Conselho de Pédrola, a 34 km de Saragossa, situado estrategicamente no corredor do Ebro, entre as principais cidades espanholas, onde se localizam as sedes centrais das entidades seguradoras a que pertence. 20 anos depois, o nosso Centro de Investigação potenciou a sua atividade com a posta em funcionamento de umas novas instalações, no Parque Tecnológico de Motorland, em Alcanhis, província de Teruel, dotadas dos equipamentos mais especializados a nível europeu para a investigação e elaboração de projetos de I+, D+, I. Na atualidade, as entidades seguradoras parceiras do Centro Saragossa representam aproximadamente 65% dos prémios do seguro do automóvel em Espanha e mais de 30% em Portugal. Missão No Centro Saragossa, investigamos para melhorar eficazmente a gestão e controle dos danos materiais do seguro do automóvel. Com a certificação de peças, oficinas e produtos, no Centro Saragossa supervisionamos a rentabilidade e qualidade de produtos e serviços externos, com o objetivo de melhorar a qualidade dos mesmos em benefício do consumidor final. Nesse sentido, a marca Peça Certificada CZ, tornou-se uma referência de qualidade a nível internacional e a certificação de oficinas CZ reconhece e aumenta o prestígio daquelas oficinas que o conseguem. Mediante testes de crash test a baixa velocidade, fornecemos às seguradoras os resultados de reparabilidade de cada veículo analisado. Podem ser utilizados para o cálculo do prémio do seguro. Atualizamos permanentemente a Base 7, Sistema de Codificação e Informação Técnica de Veículos, criada pelo Centro Saragossa e empregado maioritariamente pelo setor segurador espanhol, que fornece uma série de informações técnicas muito úteis para a gestão do seguro do automóvel. No Centro Saragossa, levamos a cabo um importante trabalho de recuperação dos veículos subtraídos e indemnizados pelo setor segurador, sendo o enlace técnico atribuído pela Unespa com as Forças e Corpos de Segurança do Estado no tráfico ilícito de veículos. Elaboramos quadros, ferramentas científicas de fácil uso que têm um alto valor técnico e servem de guia na altura da elaboração das peritagens dos veículos sinistrados. Entre eles, destaca-se o quadro de pintura do Centro Saragossa, com o qual facilitamos um ponto de encontro entre entidades seguradoras, peritos e oficinas, com o fim de obter umas reparações de qualidade em benefício do cliente comum, o utilizador. E administramos a plataforma GSV, Gestão de Leilões de Veículos, alojada no nosso website, a partir da qual são comercializados, mediante leilão, veículos acidentados declarados como perda total e veículos subtraídos que foram recuperados. No Centro Saragossa, investigamos com o objetivo de prevenir os danos corporais do seguro do automóvel. A investigação em profundidade de acidentes de viação continua a ser uma importante fonte de informação para a realização de projetos de I mais D mais I. No Centro Saragossa, participamos em diferentes projetos de investigação, relacionados com os acidentes de viação e a análise do comportamento dos veículos e os seus elementos de segurança. Estes projetos são realizados em colaboração, quer com outros institutos de investigação, quer com prestigiosas universidades europeias, e estão encaminhados para a prevenção dos danos corporais do seguro do automóvel. No Centro Saragossa, reinventamos-nos constantemente com o desejo de fomentar iniciativas para melhorar a segurança viária. O trabalho de investigação que realizamos no Centro Saragossa torna possível que participemos ativa e voluntariamente na melhoria social, colaborando institucionalmente no fomento de iniciativas em matéria de segurança viária. A partir da área de investigação de acidentes de tráfico e segurança viária, utilizamos as mais avançadas tecnologias na reconstrução de acidentes de viação e analisamos os dados obtidos para o esclarecimento das circunstâncias presentes no momento do acidente. Uma iniciativa destacada e pioneira que levamos a cabo é a entrega dos prémios Best Safety Choice CZ Award. No Centro Saragossa, premiamos, a nível europeu, os fabricantes de veículos que equipam de série os seus veículos com os melhores sistemas de segurança primária e secundária, reduzindo consequentemente os valores de sinestralidade em benefício da sociedade. Dada a diversidade de atividades que desenvolvemos diariamente, o nosso campo de atuação é muito amplo, abrangendo o estudo de veículos ligeiros, motocicletas e veículos industriais. Daí que as atividades do Centro Saragossa estejam dirigidas às entidades seguradoras, peritos de seguros automóveis, construtores de veículos, oficinas de reparação de veículos, fabricantes e distribuidores de reposições, empresas do setor de pós-venda de veículos, universidades e centros de investigação, professores e alunos de formação profissional em engenharias e forças e corpos de segurança do Estado, entre outros. Além disso, no Centro Saragossa, escolhemos os meios e suportes mais apropriados para a difusão do variado e profundo conhecimento fruto da nossa investigação. Entre estes meios, cabe destacar A revista técnica CZ, a web CZ, a presença nas redes sociais, a crescente intervenção dos nossos espíritos nos média, a edição de publicações técnicas, os diferentes seminários e comunicações em que participamos e, obviamente, a nossa ampla oferta de formação presencial e online está concebida para cobrir as necessidades formativas do setor do automóvel. O cada vez maior leque de cursos que damos no Centro Saragossa conta com os meios humanos, materiais e tecnológicos de mais alto nível para proporcionar uma formação permanente, especializada e de alta qualidade, apostando sempre pelas novas tecnologias. A plataforma de formação e-learning, denominada Campus CZ, é um ambiente virtual com os recursos educativos que facilitam a compreensão do conteúdo, aumentam a participação e contacto permanente com o tutor para estabelecer uma comunicação direta e imediata. Igualmente, renovámos parte do nosso prestigioso e reconhecido curso superior de peritos de seguros de automóveis, adaptando-o às novas tendências formativas. Visão No Centro Saragossa, caracterizamo-nos por um contínuo crescimento. Desde o início da nossa atividade, temos incorporado novas linhas de investigação, atravessando distintas etapas com desafios específicos. Este crescimento vê-se refletido nas nossas novas instalações no Parque Tecnológico de Motorland, que, conjuntamente com as da Pedrola, vão tornar viável uma investigação e formação contínua da gama total de veículos ao nível internacional. Com o objetivo de continuar a crescer de forma equilibrada, no Centro Saragossa, avançamos na nossa expansão internacional. E este fato reflete-se em muitas das nossas atividades, participando em novos projetos europeus de investigação de I+, D+, I, em matéria de segurança viária, potenciando a marca certificadora CZ, alargando a nossa atividade formativa e consultora por toda a Europa e desenvolvendo ações conjuntas com entidades e centros de investigação de outros países. No Centro Saragossa, soubemos encontrar o nosso lugar dentro do setor segurador a que pertencemos, contribuindo para uma maior tecnificação do mesmo e promovendo, por meio da investigação e da formação, a segurança dos veículos. A nossa missão estabelece as metas. A nossa visão torna possível que consigamos alcançá-la. Porque no Centro Saragossa, investigamos para o ajudar. A nossa visão torna são oferta e será de McLe ease de informação. A nossa visão torna possível que consigamos alcançar-la.